Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora, onde eu compartilho através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para ingressar no mercado de consultoria e viver integralmente da consultoria empresarial. Se você tem interesse em se tornar consultor de empresas, eu te recomendo o meu treinamento Seja Consultor Agora e aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para conhecer esse treinamento. Se você quer mesmo se tornar consultor empresarial, eu te garanto que esse treinamento vai te ajudar. Aqui nesse vídeo, entretanto, eu vou te falar sobre uma reflexão que pode ser bastante útil nos seus atendimentos ou para você recomendar aos seus clientes no seu próprio negócio e em todas as aplicações que você encontrar para isso. É a reflexão sobre por que as pessoas compram. E olha, estudos apontam que as pessoas compram essencialmente por conta de três fatores. que são eles, a essencialidade daquele bem para a pessoa que está comprando, o desejo de consumir aquele bem ou o sonho que ela quer alcançar e aquele produto, aquele bem ou aquele serviço permite que ela se aproxime desse sonho. No que se refere à essencialidade, basicamente, eu posso te dar um exemplo aqui de uma pessoa que é diabética, por exemplo. O diabético precisa da insulina, então ele compra, ele vai consumir aquele bem pela essencialidade do bem, aquele bem é essencial para ele. Então você imagina um outro exemplo, alguém que trabalha com o transporte de pessoas, ele precisa de um carro, precisa de um veículo ou de um transporte que faz o atendimento, que vai permitir a ele fazer o atendimento daquele nicho que ele atende. Então, o bem que ele consome ali, ele é essencial para a manutenção do próprio negócio daquela pessoa. Então, a essencialidade é uma das razões pelas quais as pessoas mais compram, seja por uma exigência de saúde, seja pelas razões que o fazem manter na sua atividade profissional ou por qualquer outra razão. Então, quanto mais essencial for um bem, menos sensível essa pessoa vai ser a variação de preço desse bem e ela vai consumir com muita frequência, com muita regularidade. No caso do desejo, é mais simples de entender, então você imagina, por exemplo, uma pessoa que consome chocolate, ela compra muito chocolate porque ela tem o desejo de consumir, a pessoa gosta de doce, ela deseja consumir aquele chocolate, vai lá e compra. Ou então uma roupa, uma marca, uma grife que a pessoa gosta, se identifica, quer consumir aquilo, porque é o desejo dela consumir aquilo lá, então ela compra pelo desejo. E em última análise, a pessoa compra pela vontade de realizar um sonho. Então, quando a pessoa tem um sonho e ela descobre que algum produto ou serviço pode aproximá-la daquele sonho, daquilo que ela tanto deseja, ela vai pagar por aquilo. No mercado multinível, escuto muitas pessoas dizerem, uma máxima que simplifica muito isso, é a ideia de que você vai ficar rico se você ajudar outras pessoas a ficarem ricos também. Então, é basicamente levar a pessoa do ponto A para o ponto B dela. O ponto A é o estado onde eu estou hoje, como eu estou hoje, e o ponto B é aquele estado futuro que eu desejo alcançar. Então, se alguém tem um produto ou serviço que me ajuda a me aproximar daquele estado desejado no futuro, eu vou pagar por aquilo com muito mais convicção de que estou fazendo uma aquisição de valor. Então, essas são as três razões essenciais pelas quais as pessoas compram. É a essencialidade do bem, quanto mais essencial para a pessoa, mais ela consome. É o desejo, quando a pessoa compra pelo desejo de consumir, ela tem o desejo. Quanto mais ardente é o desejo de consumo da pessoa, mais ela vai comprar daquele bem. E quanto mais o bem aproxima aquela pessoa do sonho de vida, dos projetos de vida que ela tem, mais ela está disposta a pagar por aquele bem. Eu posso te dizer, por exemplo, que um curso bem elaborado, que seja voltado para uma pessoa que tem desejo de crescer em determinada área, e ela tem ali a disponibilidade de um curso que pode aproximar ela da realização daquele sonho, e ela vai pagar por esse curso. Mas não quer dizer que seja só isso. Existem vários outros serviços, produtos e coisas que são úteis para aproximar as pessoas dos sonhos que elas têm. Então, se você deseja desenvolver um produto que tenha grande aceitação no mercado, tenta identificar o nível de essencialidade que o seu produto tem para o mercado, o quanto as pessoas desejam possuir ou consumir aquele produto que você está querendo colocar no mercado, e tenta identificar os sonhos de quem o seu produto ou serviço consegue realizar. E assim você vai aumentar as suas chances de produzir, de ter um produto que seja bastante atrativo e que você possa comercializar por um preço também bastante diferenciado. Então, essencialmente era isso. Muito obrigado por me assistir. E se você tem desejo de saber mais, de crescer no mercado de consultoria, entender coisas que são úteis para o atendimento em consultoria empresarial, eu te recomendo o meu treinamento, Seja Consultor Agora. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para conhecer o meu treinamento. E lá, através de um passo a passo bem simples, eu te explico tudo o que você precisa saber para ingressar no mercado de consultoria e viver integralmente da consultoria empresarial. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.